Quando está difícil pra poder lutar E faço fim assim Das noites eu saio dormindo Choro onde eu escondido Que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe das feridas que eu carrego Se eu não sou pronto, se não faço xixi E ninguém vê as marcas que eu levo Enquanto me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem O outro é que sempre linda por ti Quando tudo Só piora E ninguém Viva as marcas que eu carrego Eu tô bem Porque tem O outro é que Não vai me deixar E ninguém Viva as marcas que eu carrego Viva as marcas que eu carrego Eu tô bem Eu tô bem Viva as marcas que eu carrego Em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz O Deus é que a tua presença me faz O Deus é que a tua presença me faz O Deus é que a tua presença me faz O Deus é que a tua presença me faz Num tempo A tua presença me faz Tchau Tchau